Aí com o Leandro Damião, girou pra bater, bateu na marcação, brigou por ela, Damião, vai levando, pra bater, bateu! Gol! Leandro Damião faz o primeiro gol do Internacional no Campeonato Brasileiro. Bate mais forte o coração dos colorados, você vê de novo. Foi na raça, foi na briga, foi na luta. Leandro Damião conseguiu vencer a defesa e bateu forte, alto, aí de novo, ó, sem chances pro goleiro Vanderlei. O Internacional está inaugurando o marcador no Beira-Rio. Leandro Damião fez e foi pra festa. Dá tudo. O argentino faz o drible, deixa de calcanhar pra Dagoberto. Partiu na tabela, bola pra Damião, fez o giro pra Dagoberto, bateu, é gol! Gol! Bate mais forte o coração colorado pela segunda vez no Beira-Rio. Que grande jogada do Internacional pra festa do seu torcedor que você vê aí. Tabela de Dátulo, Dagoberto e Damião rolando pra Dagoberto fazer o segundo do Inter. Aí mais uma vez por outro ângulo. Chute forte, goleiro Muriel. Comemora sozinho na sua meta. E o Internacional no primeiro tempo vai abrindo dois a zerta. É a comemoração de Dátulo, Dagoberto, Oscar e Damião.